Oi, pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Montpetit Poisson e hoje tem vídeo novo no canal, vídeo sobre a França. Na verdade, esse é um vídeo de continuação. Nesse vídeo eu vou falar do meu primeiro semestre aqui fazendo o Master francês e eu vou fazer complementos em relação àquele outro vídeo e comentar um pouquinho como é que foi o semestre, o que vocês podem esperar, dar algumas dicas, coisas desse tipo. Beleza? Bora começar, né? Bom, no vídeo anterior eu parei mais ou menos até a semana de pausa. Pra quem não sabe, aqui na França é mais ou menos assim, a cada sete, oito semanas a gente tem uma semana de vacância, né? E o meu semestre foi meio curtinho, né? Eu terminei o semestre em dezembro, apesar de não ser muito comum, o semestre aqui na França ele termina mais ou menos em janeiro, meado de janeiro, finalzinho de janeiro. Então, fica de olho, veja no seu calendário, né? Da sua faculdade, como é que isso vai funcionar e qual é a vantagem disso ou a desvantagem. Vamos lá. Bom, no meu caso que o semestre terminou em dezembro, ou seja, literalmente foi dia 22 ou 23 de dezembro de 2017, foi a última sexta-feira antes do Natal. A vantagem foi que eu fui pro meu Natal e meu ano novo sem pensar em prova, sem pensar em nada disso, porque eu já tinha feito tudo isso. Mas, por outro lado, você acaba não tendo um tempo pra estudar, porque o semestre fica mais curto. E geralmente aqui na França, antes da semana de prova, vem uma semana que eles chamam de semana branca, né? Semana blanche, que é uma semana de estudo. É uma semana que você não tem aula, você teoricamente fica em casa ou você vai pra faculdade pra estudar junto com os seus colegas. Então, esse foi um ponto positivo. O ponto negativo é que você tem que vir estudando praticamente desde a semana de pausa, né? Porque se você não aproveitar aquela semana e deixar pra estudar praticamente na semana antes da prova, vai ter muita coisa pra fazer, gente. Muita coisa pra estudar, principalmente pra gente que é estrangeiro, né? Falando de prova, falando de exame, eu passei por todas as gamas de tipo de prova aqui no meu master. O ideal, gente, é que assim, é que quando você for procurar a informação do seu master ou de estudo na França, você procure sobre a cidade que você vai estudar, sobre a universidade que você quer, né? E o curso. Porque eu percebi que aqui, por exemplo, eu tô estudando na Universidade de Bordeaux. Tenho colegas aqui fazendo outros masters, todos pela Universidade de Bordeaux. Cada master tem uma coisa diferente, cada um tem um domínio diferente, então assim, não dá pra generalizar, não dá pra falar que, ah, é assim, assado e ponto, entendeu? Não. Então, você vai ter informações diferenciadas que são pertinentes ao seu master. Então, o ideal é que você consiga ver isso pra que você tenha informações mais concretas. E ainda te digo que, dependendo ainda do master, eu posso conversar com alguém que começou a fazer o master no ano anterior e as coisas mudarem pro ano seguinte. Então, aqui na França tudo pode acontecer. Mas eu aconselho que se você puder falar diretamente com alguém que tá fazendo o mesmo curso que você na mesma universidade, é melhor ainda. Bom, aqui na França, aqui no meu master, eu passei por todas as gamas de prova, todos os tipos de avaliação. Eu vou falar um pouquinho pra vocês como é que funciona, pra vocês se prepararem aqui. E vou dar algumas dicas que eu acho que me ajudaram e vale a pena também, né? Pra quem tá chegando. Porque uma dificuldade que eu tive é que, assim, tem muitas coisas que quando a gente vem pelo Campus França, o Campus França não conta pra gente, né? É questão de quem tem mais de 30 anos, tem uma série de coisinhas aí que eu prometo contar num próximo vídeo. Informação de alojamento, informação de milhares de coisas. E em um dos vídeos era assim, ninguém falava de como funcionam os exames, as provas, as coisas na França. Todo mundo falava, ah, eu fui fazer minha prova, blá, blá, blá. E aí eu tô contando um pouquinho pra vocês. Então, vamos lá. Quando você se inscreve na faculdade, você vai ganhar um identificador, você vai ter um e-mail da faculdade, vai ter um negócio, um sistema. E por ali é que você vai ver tudo, gente. Então, assim, entrem praticamente todos os dias ou duas vezes por dia, depende. As informações são todas postadas nesses e-mails, nesses módulos, né? Dentro dos arquivos da faculdade. Então, é importante você saber tudo o que acontece. Os exames, a semana de exame, quem marca é a faculdade. É claro que já existe a semana no calendário, mas qual dia vai ser o quê é a faculdade que marca junto com os professores. Então, acessando lá o sistema aqui da Universidade de Bordeaux, eu vi lá quais eram os seus dias, né, as provas, aonde vai ser, qual é a sala, e você ganha um número de anonimato. Isso pra mim foi uma surpresa, porque eu não sabia muito bem o que que era. O número de anonimato, gente, é a sua identificação, porque você, apesar de colocar o seu nome na prova, você tem que colar, né? Sério, você passa a língua e cola esse papel. Os professores não vão ver o nome, eles só corrigem pelo número, entendeu? Porque é um caderno resposta igual pra todo mundo, e aí você vai botar assim, tipo, Ah, qual é a unidade que você tá fazendo? Ah, unidade 3, que é a matéria X. Ah, ano 2017, 2018 e tal, você vai botar o seu número de anonimato. Porque, reza a lenda, que outros professores podem corrigir sua prova, não necessariamente o seu professor. Claro, professores dentro da matéria, então ele não pode saber, vamos dizer assim, se foi você ou não, Então, tem que ser uma coisa meio, vamos dizer assim, sigilosa, né? Tipo, fazer prova de vestibular, prova de concurso público. Então, aqui foi igualmente. Você ganha esse número de anonimato, você tem que botar esse número. Então, anota e guarde muito bem. No dia das provas, né? Foi uma coisa meio concurso público mesmo. A gente chegou nos auditórios, os professores estavam lá, teve que deixar material lá na frente, sentou pulando fileira, sentou pulando, é, teve umas coisinhas desse tipo. E aí, claro, provas discursivas, provas escritas, você vai receber um caderninho de resposta, né? Uma folhinha, e uma folhinha também de rascunho. E aí você vai começar, né? Sua prova lá, quando der o tempo. Bom, a galera faz discursiva com vontade aqui, entendeu? Com vontade mesmo, assim. Teve provas que eu vi gente levantando a mão e pedindo mais folha pra escrever. Eu sei que não necessariamente significa você escrever muito que você escreveu bem. Às vezes você escreve pouco e você foi no ponto X da questão. Mas assim, não adianta aqui escrever duas linhas, gente. Você vai ter que abrir um pouco a conversa. E aí, pra mim, foi um pequeno problema, porque mesmo no Brasil, eu sempre tive a mania de passar tudo a lápis, escrever a ideia lápis, e depois me passando a caneta. Primeiro que eu consigo reler, eu consigo ver as coisas. E aqui, como tá em francês, você ainda tem a questão de verbo, conjugação, se você botou no plural, se não era, se você tem que inverter. Então, ainda tem as coisas da questão da língua francesa. Só que o problema é, a prova, gente, ela costuma durar uma hora e meia, duas horas. É pouco tempo. As minhas duraram uma hora e meia. E foram três questões discursivas. Então, eu tinha 30 minutos pra cada questão e olha lá. Então, a primeira prova que eu fiz isso, na primeira questão, eu levei quase 30 minutos. E aí, eu ainda ia ter que passar depois a caneta, porque senão não vai ser corrigida a lápis. E eu ia ter que fazer com todas, você tem que pensar, você tem que raciocinar. Então, assim, eu fiz uma só e depois tive que tudo passar a caneta. Se você tem essa mesma mania do que eu tenho, tome cuidado aqui. Porque senão você vai perder tempo e tudo conta. A segunda situação foi que eu tive dois tipos de questões, né, as provas. Geralmente, são três, quatro questões discursivas. E eu tive questões fechadas, ou seja, o professor, você recebe a prova, são quatro, três ou quatro questões e você responde. E outras, eu tive escolhas. Então, sei lá, tinha que responder três questões, o professor dava quatro ou dava cinco. E dentro daquelas quatro ou cinco, eu respondi as três que me interessavam ou que eu sabia um pouco mais. É questão de sorte, gente. Não foram todas que aconteceram isso. Então, se você tiver sorte de, de repente, pegar as questões que você estudou mais, você vai citar bem. Outro ponto é questão de dicionário. Eu não pedi pra usar dicionário. Na verdade, eu não fui na secretaria pedir pra usar dicionário. Mas eu sei que pode. Outros estudantes internacionais pediram e isso geralmente é autorizado. Só que o grande problema é, se você ficar toda hora abrindo, verificando palavras e conjugação de verbos, essas coisas, você vai perder muito tempo por causa daquilo que eu falei, né? Você tem que fazer discursivo. Então, se você toda hora procura uma palavra, é complicado. Então, por isso que é importante você fazer suas notas, você saber mais ou menos como é que você tá trabalhando, né? As palavras. Eu acredito que, assim, todos os cursos têm palavras-chave, têm jargões. Então, isso é importante você ter em mente que é isso que você vai escrever, vamos dizer assim. Então, realmente, pra gente estrangeiro, ter esse estudo, anotar, fazer as nossas notas em francês é importante pra, principalmente, na hora da prova. Então, essa foi, pra mim, a primeira parte, vamos dizer assim, que foram as provas escritas, realmente, a semana de prova da faculdade, né? Então, esse não tem muito como mexer. A faculdade que escolhe, é o dia, a prova, na hora, a caneta. Enfim, e você vai ser feliz lá escrevendo. Um outro tipo de exame que eu tive foi o rapport. Na verdade, a gente não pode confundir o rapport com o memoir, apesar de ser mais ou menos a mesma coisa, né? O memoir seria a nossa tese, então são muito mais páginas, tem toda uma norma, né? O rapport também tem norma, mas é mais curtinho. O rapport seria um relatório, varia mais ou menos aí entre 15 a 20 páginas. O professor vai dizer quantas páginas ele quer ou ele vai deixar livre. Geralmente, em torno de 15. E uma dica importante é, se você trouxer o seu computador, ou você comprar um computador aqui, bom, se você comprar um computador aqui, lembre-se que o teclado francês não é o padrão QWERTY. É o ART. Começa com ART. É diferente, a gente fica catando milho aqui. Lembre-se disso. Se você trouxer o seu, lembra de baixar o Word em francês, gente, porque vai ter a APA. A APA e a BNT deles, tem uns detalhes diferentes, né? Questão de ortografia, né? Já ficou rigido em francês, isso é importante pra gente. Então, falam. Outra coisa, o rapor sempre é acompanhado de apresentação, gente. Eu até agora não peguei nenhum rapor, que era só entregar e vou embora. Sempre você vai ter que apresentar alguma coisa. Claro que você não vai ficar três horas falando aquilo, mas pelo menos aí uns 10 a 15 minutos falando sobre este rapor. Então, qual é a importância disso e qual é o lance que vale a pena? A apresentação, ela tem dois tipos. A primeira é, todo mundo geralmente tem que falar. Isso aí não importa se você é tímido, não é, você vai ter que falar. O que acontece é que um dos tipos é, todo mundo precisa falar e não tem tempo. Então, de repente, assim, ai, eu sou estrangeira e pra não falar muita besteira, pra não falar errado, de repente eu posso combinar com os meus colegas de classe e falar assim, olha, eu faço a introdução, eu faço a finalização, de repente eu falo um pouquinho mais aqui, porque tem os macetinhos pra falar aqui em francês e, enfim, cada um desenvolve. Só que tem alguns professores que dividem o tempo e, sei lá, se você tem que falar 10 minutos, né, são duas pessoas, cada um vai falar 5 minutos. Então, depende muito de cada um dos professores. E se prepare, porque também tem pelo menos aí 5 minutinhos de questões ou mais. Aí vai depender do seu projeto, né? Se você fizer um rapor muito interessante ou um tema bacana, às vezes os colegas de classe vão perguntar, ah, isso aqui, isso aqui e tal e, enfim, pode ultrapassar um pouco do tempo. Mas, com certeza, apresentar e responder uma ou duas questões você vai fazer. Então, já fique ligada nisso. Então, o rapor é isso. O memoir, como eu falei, é a questão de tese, é uma coisa maior, tá? Tem gente que só tem o memoir, não tem rapor. Eu, por enquanto, ainda não tive que fazer o memoir. Todos os meus foram rapor. E a última questão que eu tive foi a questão de outros tipos de trabalho. Aqui tem uns trabalhos menores, tem, né, que tem o TD, tem o CC, tem trabalhos em grupos, enfim, tem umas coisas menores por aqui que o professor pode pedir ou não, pode valer nota, tipo, entregue isso e tá valendo nota, ou isso aqui é um complemento de nota, né, ou, enfim. Então, vale a pena vocês prestarem atenção. Então, na verdade, aqui, tudo que a gente já viu em português, né, tudo que a gente já viu no Brasil, a gente costuma ter aqui, eu acho que talvez o mais difícil e o que a gente fica com mais vergonha seja sempre falar, né, a gente sempre fica com medo de falar errado, de falar alguma palavra que não fale direito, que não pronuncie bem, ou fazer uma conjugação errada. Então, a gente acaba ficando envergonhada de falar. Mas, gente, não tem muito como fugir. Aqui, geralmente, você tem que apresentar as coisas, então é bem importante vocês terem essa noção. Bom, continuando ainda com essa questão do estudo, você vai ter as notas. Aqui funciona uma coisa muito doida, sabe? Porque aqui, assim, a nota máxima é 20, não é 10, né? Então, quando alguém fala que tirou 10, não quer dizer que o cara tirou 10, seria o nosso 5, né? Então, depende se o cara, ah, nossa, a pessoa tirou 14, tirou 15, são notas boas. Vou falar que na grande maioria aqui, a galera fica em torno da média aí, em torno de 10, 12, enfim. Acima disso aí, 17, 18 são ótimas notas. E como é que funciona aqui a validação do semestre? Gente, cada faculdade funciona de um jeito, então vale a pena você conferir na sua. Mas, geralmente, funciona da seguinte maneira. Você tem o primeiro semestre, você tem o segundo e você vai do ano. O primeiro semestre aqui, você precisa tirar 10, que é a média. Se você tirar 10, beleza, você está ok, você não precisa se preocupar. Se você não tirar 10, o que vai acontecer? Você vai ter as matérias que você tirou nota baixa, né? Então, se você faz 4 matérias e tirou nota baixa em 2, caso você tenha tirado menos que 10, você vai ter que fazer a prova dessas 2 matérias. Se você tirar mais do que 10 e, mesmo assim, tirar nota baixa em 2 matérias, ou seja, se você não ficar na média, você não precisa fazer a prova. Então, essa que é a coisa meio louca aqui, entendeu? Então, assim, no Brasil, geralmente, se a gente tirar abaixo da média, não importa se a gente tem um CR bom ou não tem, a gente vai ter que fazer a prova de qualquer jeito para ficar na média daquela matéria. Lembrando também que o que vale é o seguinte, vale a nota da prova que você faz. Então, se você, por exemplo, teve que fazer uma segunda chamada, se você tirou 4, vai valer a nota que você fizer a segunda chamada. Então, se na segunda chamada você tirar 9, por exemplo, sua nova nota naquela matéria é 9, né? Você não some e divide por 2. Em compensação, se você tinha 7 e tirar 2, a sua nota cai. Então, tomar muito cuidado aí com essa questão de nota, estudar bastante, né? Enfim, isso acontecer com vocês. E a mesma coisa vai acontecer no segundo semestre, né? Então, o ideal é que você fique na média dos dois para você validar o ano. Caso você não conseguir validar o ano, né? Você chega lá no segundo semestre, você faz, não tem nota, vai somar, não completou. Aí depende um pouco de cada universidade, porque tem universidade que não valida, ou seja, você teria que fazer o semestre todo de novo, né? O Master 1 ou o Master 2. E tem universidade que eles validam, mas você ficaria pendente naquela matéria que você foi mal. Então, aí vai depender um pouco da universidade para saber como é que isso vai acontecer. O ideal é que a gente tem que se estudar bastante e não ficar nessa situação, né, gente? Porque é tenso, né? Então, vamos evitar isso para não ter problema. Um ponto importante é que aqui todo mundo tem um tal de... tem um júri aqui. Então, assim, minha dica legal, assim, é que quando vocês estiverem em aula, estiverem interagindo, realmente tentem interagir. Não precisa ser uma coisa, assim, chata, toda hora levanta a mão, toda hora que eu falar. Não é isso, mas, assim, interaja para que os professores, caso você precise de um 0,6, um ponto, sei lá, você consiga ganhar. Porque todo mundo, vamos dizer assim, todos os alunos passam por esse júri, principalmente quem fica abaixo da média. Então, se de repente você for uma pessoa que interage, que, né, poxa, poxa, mas só nessa matéria aqui esse aluno foi mal. Então, não tem por que a gente também prender o aluno por causa disso. Isso é importante. Mas aqui eu já vi que a questão é outra. Principalmente que a maioria dos mestrados aqui, gente, tem no máximo 20 alunos. Então, eles conhecem todo mundo pelo nome, praticamente, né? Mesmo você sendo estrangeiro, enfim, ou para a pessoa que conhece você pelo nome, quase. Então, é importante você prestar atenção nisso e tentar interagir. É uma dica que eu não, vamos dizer assim, não que eu não participava, mas, enfim, eu vi que eu poderia participar muito mais, então, para o segundo semestre, vamos botar essa participação em prática, né? Então, essa é uma vantagem. Então, é meio isso, gente. Assim, eu acho que as provas foram tranquilas, entre aspas, né? Não foi difícil, mas também não foi fácil. Eu acho que essa questão da língua, ela é complicada, óbvio, né? A gente sempre trava um pouco. A apresentação, eu fiquei com vergonha algumas vezes, porque a gente, né? A gente fica com medo de errar, a gente fica com medo de falar besteira. Então, para a gente sempre é mais difícil. Essa questão da participação que eu acabei de falar para vocês e a questão de notas. Eu acho que prestar atenção, tentar sempre acompanhar, atualizar, escrever, sabe? Às vezes, uma palavra muito difícil, uma palavra que não é usada, você não vai se lembrar, né? É que nem numa apresentação. Você não vai se lembrar de uma palavra super difícil que você nunca usa. Então, eu tento fazer isso e isso tem me ajudado. Mas, assim, a gente sempre tem que estudar mais um pouquinho. Em relação à apresentação, uma dica também é você fazer um script, né? Um roteirinho do que você vai apresentar. Porque aqui em francês, eles têm umas coisinhas, né? Tipo assim, você vai chegar, ah, eu me chamo Andréia, né? Hoje eu vou falar sobre o assunto, né? Faculdades francesas. No primeiro ponto eu vou falar sobre isso, depois eu vou falar sobre aquilo, no terceiro lugar sobre isso e finalizando o laçado, entendeu? Então, eles têm essas estruturas aqui. Então, é bom você fazer esse scriptzinho, porque aí você treina em casa, né? Você vai melhorando a fala, a postura, o jeito, né? De repente, uma palavra que você está falando errado, ou até mesmo colocar palavras mais simples, eu acho que ajuda. E a mesma coisa vale para o rapor, porque aqui eles fazem o rapor ou o memoir um pouco diferente da gente. A gente faz os capítulos no Brasil e trabalha dentro daqueles assuntos. Aqui eles fazem o seguinte, eles dividem mais ou menos em três ou quatro pontos, e dentro desses pontos eles dividem em três ou quatro pontos. E aí, ou eles começam falando de um assunto genérico e vêm esmiuçando, ou eles começam falando super esmiuçado e aí eles vêm abrindo genérico, entendeu? Então, é um pouco diferente. A ideia do rapor é assim, se tiver algum amigo francês, ou tiver alguém, né? Algum exemplo, pega para você dar uma olhada que isso foi uma dificuldade que eu tive no início, porque eu também não estava entendendo o que era isso, né? Então, é legal que você dê uma olhada em algum tipo de trabalho, para você não se perder e não perder ponto de bobeira, entendeu? Porque assim, como não são coisas que a gente está acostumado a fazer, a gente vai fazer do jeito brasileiro. E aí a gente faz errado, não porque a gente é burro ou nada assim, é porque a gente está acostumado a fazer de um outro jeito. Então, esses detalhes de trabalho, de dicas, se você tiver algum amigo francês, bom coração, que puder te ajudar, cola com ele, pega ajuda, pega informação para você poder trabalhar com isso em calma em casa, beleza? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu falei um pouquinho de tudo. Eu quero muito aí que se você já estudou aqui na França, ou que você está estudando e está passando aí por uma outra universidade, que não seja a Universidade de Bordeaux. Bom, se você também estiver na Universidade de Bordeaux e estiver fazendo um outro mestre, coloca aqui também o que você está passando, como é que foi a validação do curso, se você já fez, como é que foram as suas provas, o que teve de diferente, o que você achou que foi fácil, o que você achou que foi difícil, e as suas dicas para continuar aí, seja na graduação francesa, no liçance, mas geralmente o pessoal vai fazer mestrado e doutorado, né? E aí dê essas dicas também, porque é sempre bom todo mundo trocar experiências. Bom, eu vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês. Eu volto com mais vídeo falando aqui da minha vida de estudante na França. Em breve eu vou trazer novidades, beleza? Super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.